Fala galera, tudo beleza? Bem-vindos ao canal Peter Toys para mais uma edição do meu, do seu, do nosso Jornal PKXD Com notícias quentinhas e spoilers pra vocês O amigo Dom, você está aqui comigo? Sim, Peter E também o Tobias Oi, Tobias Tirma, chegou mais uma edição do Jornal PKXD pra contar pra vocês tudo o que vai acontecer na próxima atualização Você está preparado, amigo Dom? Sim, Peter Então agora a Gossip Girl vai contar tudo pra gente PKXD, presentes de Natal Olá Peter Toys, acho que já te falei muitas vezes que eu amo o Natal Mas nunca é demais, né? Eu amo o Natal E posso te contar um segredo? Pode, né amigo Dom? Estamos aqui pra isso Esse é o meu Natal favorito Sinto que a magia do Natal envolveu todo o nosso mundo em uma alegria contagiante As pistas de patinação no gelo estão repletas de risos e alegria Enquanto amigos deslizam criando memórias mágicas A Casa Fábrica de Brinquedos é um refúgio de criatividade Onde podemos participar de atividades divertidas para confeccionar presentes únicos e especiais Está tudo tão lindo, tão divertido e tão natalino Está pronto para conhecer mais coisas que nos acompanharão até o Natal? Então vem comigo! Eita! Meia na lareira É claro que teríamos novos looks para você poder festejar as festas de final de ano Nesse ano, nos inspiramos na neve e no gelo Essas roupas ficaram muito elegantes Você não acha? Olha a Peter divulgara do menino agora É verdade, lembra? Lembra que eu falei que isso tinha duas mulheres? Agora tem o do menino lá também, ó Basicamente a gente via esse outfit aqui na capa do jogo E o amigo da nossa perguntou Mas cadê a roupa de menino com esse estilo aqui? É, é Tá agora a resposta Tá bem aqui Tá chique Ô lindo, hein? Tá chique Não é por nada não, mas eu adorei essas cores É aqui eu vou passar meu reveillon Réveillon que fala Calma, tem roupa de reveillon também, amigo Não sei se é só de Natal, lembra? Ah, é? É, tem as roupas de reveillon também Bom, então aqui está a roupinha de menino Super linda Gostei desse cabelo Gostei dessas roupas Gostei de tudo E também a de menina que tá muito linda Olha esse cabelo Olha esse vestido Muito top, hein? Tá parecendo da Elsa de Frozen 2 Bom, deixa eu continuar aqui Você não precisa passar o Natal sozinho Essa semana também chegará o novo pet natalino Quando eu adotar um Vou chamar ele de Floquinho Está tão lindinho Então aqui o novo pet natalino É uma ave de gelo Super bonitinha Qual será o nome verdadeiro O nome que vai chegar a esse pet? A Gossip Girl vai chamar de Floquinho Tem alguma ideia? Não sei Periquito gelado Periquito gelado Escreva aí embaixo nos comentários Que nome vocês acham Que vai chegar a esse pet, beleza? Show continuar aqui Mas não é só isso Diversos pets natalinos Também estarão de volta no jogo Assim você consegue escolher Seu melhor companheiro Para compartilhar momentos tão magicos Olha a turminha Voltou toda A raposa de neve Aí tem esse unicórnio doce Aqui né, unicórnio biscoito Alguma coisa assim né Não tinha um elefante também? É o elefante que é biscoito né Esse daqui é outro unicórnio Ué, está faltando um elefante Ah, mas está faltando mais Porque você lembra Aqui tem aquele de boneco de neve Também Tem também Tem mais pets de natal Acho que vão voltar todos na verdade né E a rena que a gente também já conhece Show continuar aqui então Vai dar para distribuir presentes para todo mundo Deixa eu aproveitar e agradecer os presentes que eu estou recebendo Muito obrigado Muito obrigado Vocês são lindos Muito obrigado também pelos presentes A gente está gostando muito de abrir os presentes Muito obrigado mesmo Show continuar aqui Fala a verdade Com uma casa fábrica de brinquedos E a possibilidade de enviar presentes Todo mundo quer virar um pouco Papai Noel né Para ajudar nessa missão Esse ano teremos dois trenós O novo com a rena voadora Para você entregar presentes Até mesmo na lua E o trenó do ano passado Agora por moedas Para você deslizar rapidamente Entregar todos os presentes Antes mesmo da meia noite Que demais hein Então esse trenó aqui Estará por moedas na próxima É o trenó Que eu acho que ele é malucão Esse trenó É lá Que não parece que os olhos dele São um joião malucão Ah aqui na parte vermelha É que são um joião malucão Entendi amigdãos Bom e esse daqui Que a gente já conhece também né Deixa eu continuar aqui então Tudo que é bom volta Estamos trazendo de volta também Diversos itens natalinos Desde casas Até overboards E pacotes antigos Então a volta daquelas roupinhas De gingerbread Daí mais alguns outfits Natalinos também E Feliz Natal Entre no PKXD No dia 25 de dezembro Para resgatar um presente Embaixo da nossa praça central Mas fique atento O presente só estará disponível No dia 25 Dia de Natal Então marque na agenda E não se esqueça Presente para todo mundo No dia 25 Então fiquem ligados A gente não vai deixar vocês esquecerem Porque a gente vai A gente avisa né A gente avisa exatamente Dinheiro para gastar gratuitamente Ah daí aqui é lembrando Que o Google Play Games Beta Para o Windows Já está disponível Eu já fiz um vídeo ensinando Como resgatar né Os 12 reais Que você pode ter desconto Na lojinha do PKXD Que muita gente resgatou Inclusive Muita gente resgatou Muita gente estava me agradecendo Porque deu certinho Conseguiu resgatar Com o passo a passo Então já tem um vídeo Aqui no canal Tá Não vou ler tudo aqui Mas é exatamente isso Que o admin Já tinha mandado pra gente Pra gente divulgar Espero que você tenha gostado Desse vídeo Com todos os spoilers Da parte 2 Que vai chegar ainda Essa semana Do Natal PKXD Certo amigo da onça Sem Peter Logo logo A gente volta então Com mais um vídeo Se inscreva no canal Pra não perder nenhuma novidade E nos vemos No próximo vídeo Um abraço amigo Peter E Um abraço amigo da onça Tchau pessoal Tchau